E boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do TecnoCicada, um canal de tecnologia e hoje vamos ter mais um vídeo de uma build de PCs. Exatamente meus amigos, vamos ter hoje mais uma build no site da PC Componentes e desta vez vamos ter uma build no valor de 1000 euros. Exatamente, por isso estão à procura de um PC no valor de 1000 euros para poderem ter para o vosso Setup Gamer. Então vieram ao vídeo certo, meus amigos, bora para o vídeo. E agora bem meus amigos, vamos então aqui ao site da PC Componentes, ok? Vou então aqui entrar ainda no site da PC Componentes, que é para podermos então começar aqui com a nossa build. Ok, vamos então aqui desenhar o teu PC, não é no configurador, não é? Ora bem, vamos então aqui ao configurador. E bom meus amigos, vamos ter uma build com um Ryzen. Ora bem, vamos então selecionar aqui a AM4 Socket, muito bem, para que tenhas um PC Nota 10, blá blá blá, e x-secretas, yeah. Eu já sei dessa história toda. Ora bem, como processador vamos usar então aqui um processador Ryzen 5 3600, é um bom processador para gaming, do Ryzen, também bom para streaming, temos então, temos 6 núcleos e 12 threads, temos velocidade base clock de 3.6 GHz, e o máximo de 4.2 GHz. Este processador suporta, ora bem, precisa então aqui de vir mais para baixo, mas penso que são 3200 MHz na memória. Exato, são 3200 MHz, mas espera que esta porra ande para baixo, é que eles, repara, aqui, pera, ah, está aqui, memória de 3200 MHz. Por isso, acho que é um bom processador para usarmos então aqui na nossa build. Ora bem, quanto à nossa motherboard, vamos então para uma motherboard, que para mim, até que já me satisfaz há algum tempo. Por acaso, gosto imenso dessa motherboard, era uma motherboard que eu ia usar para fazer a build do meu PC, e ainda está em promoção. É uma SMI B450 Mortar Max. Ora bem, esta aqui suporta, peraí, esta caixinha, 70€, olha, bem bonita, e níveis de airflow, olha que é muito bom, níveis de airflow. Mas vamos então aqui continuar a ver, ora bem, portanto, é para a AMD, tem 4 slots de memória, suporta no máximo 64 GB, depois, a MHz suportados, suporta também 3200 MHz, o máximo são 4133 MHz, que suporta, por isso, já, temos então em slots de expansão, 1 slot, 2 slots M.2, portanto, já, é uma boa motherboard, por isso, vamos usá-la, então, aqui no nosso PC, portanto, eu vou colocar, então, aqui, a tal motherboard. Ora bem, chega à parte da memória RAM, portanto, vamos para uma de 3200 MHz, eu, por acaso, não sei qual é que é aquela que eu vou usar, vai ser uma da HyperX, que está mais canto para baixo, vocês aqui podem optar por usar de 2x8, ou podem optar só por usar uma de 16. Eu vou, então, optar por usar uma de 16.3200 MHz, exatamente, meus amigos. Ora bem, cooler CPU, nós não vamos precisar de cooler CPU, e eu vou-vos explicar aqui o porquê de nós não precisarmos de um cooler. Este processador da Ryzen já inclui o próprio processador da Ryzen, agora, podes comprar um cooler e não usar da Ryzen, podes usar, podes comprar um water cooler, agora, eu acho que podes poupar muito mais dinheiro se não usares um water cooler. Exatamente, se não usares, se usares já o cooler que vem com o Ryzen. Ora bem, neste caso, a memória aqui vai depender de pessoa para pessoa, eu, neste caso, iria para 240 GB de SSD, mais 2 TB de HDD, portanto, aqui está, 2 TB de HDD, ora bem, em caixa, em termos da caixa de PC, por acaso, eu vi aquela caixa por 70 euros, aquela Aerocall, ah, já era Aerocall, estamos aqui a buscar, aero, vou deixar só assim, aero, aero-call, olha, está aqui, aero-call, 80, era uma de 70, mas também 80 não está mal, louco, não está bom em termos de 80, não está mal, não está mal. Agera-se em contra tal, bom, acho que só está estas, não é? Não, ainda há mais. Pô, aqui eles estão imensos, deixa-me ver aqui, em níveis de Airflow, olha, parece-me bem. Parece-me bem em níveis de Airflow, pessoal. Acho que em níveis de Airflow está uma boa caixa, em níveis de Airflow, aqui tem as entradas, olha, nada mal, nada mal, atenção, nada mal mesmo. Não está nada mal a caixa em níveis de Airflow, a entrada de app também vai sair por cima. Ora bem, temos aqui duas portas, temos para micro e para alistadores, acho eu. Portanto, olha, não está nada mal, agora vamos aqui tentar ver outras, não é? Eu, acima de tudo, estou-vos aqui para ajudar-vos com a vossa build, não é? Também vejam se a caixa é micro ATX ou ATX, portanto, verifiquem-se a vossa motherboard. Verifiquem sempre, se forem comprar os vossos componentes, se vocês vão ter uma motherboard ATX, acho que é assim que se chama, é o tipo de motherboard, não sei, posso ver aqui até. Eu já tinha a motherboard aqui, porque é que eu vou, olha, vamos ver se é ATX ou... Ora bem, já encontrei, está aqui, é uma micro ATX, portanto, aí vocês vão ter de ver se a caixa, depois vocês aí veem se a caixa suporta micro ATX e ATX, que elas há várias aqui que suportam. Deixa-me ver se dá aqui para vermos o que é que ela suporta. Depois não estou a ver. Bom, vamos até ver aqui o vídeo, porque acho que é curioso com esta caixa da Aerocool. Faz até aí vídeos. Gosto dos LEDs, gosto da cor, se der para mudar é o ideal. Se der para mudar a cor do LED, fica bem fixe. Fica bem bacana. Se der para mudar a cor do LED. Também se não der para mudar, às vezes fica o ser light e ainda dá para mudar. Ok, este vídeo não foi lá muito... Não mostrou muito aqui o que... Era hora, mas parece-me bem a níveis da Flow. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que a caixa vale a pena? Temos aqui uma de 80, podemos também ver aqui a de 80, 57, vamos ver. Ora bem, níveis da Airflow também me parece bem. Tem também os níveis da Airflow. Não se nota tanto o LED nem o RGB no color. Entra por aqui e sai por aqui e por trás. Parece-me bem. Parece-me bem uma boa caixa. Agora é que eu tenho aqui a ligações. Ah, demonstram aqui em cima, não é? Já, é o mesmo. Já, agora aqui é que dá para ver. Microfone, audistador, duas portas USB, acho eu, já. Duas portas USB e depois aqui duas conectividades. Já, acho bem. Vamos ver se porta para ATX, não é? Conectividade, dimensões... Mas de armazenamento, portados, 2.5. Disque rígido, ótimo para HDD, é bom. Infanto, aumentação incluída, já não tem. Mas já, gosto. É pá, é uma boa caixa. Agora também temos aqui, olha. Vamos ver mais opções aqui também, né? A Eurocool, vamos ver se está aqui. Está aqui, está para chamar atenção. Acho que o Airflow já não é assim tão bom. Ah, eu gostei o vídeo. Ah, acho que o Airflow já não é assim tão bom. Tem entrada, mas... Mas, mas, né? Vamos ver então o vídeo. Depois, se quiserem, mostro-vos o outro. Vamos ver o vídeo, então? Vai ser para a mesma coisa. Ah, este aqui já dá para mudar. Ok. Ok. E este aqui vai ser o gajo sempre a mudar. Né? Ajuda muito. Muito obrigado, amigo. É uma endazinha, muito obrigado. Ajuda, olha. Este aqui, vamos ver se também tem Airflow. Não, acho que este Airflow agora é que eu não gosto. Para não dizer outra coisa. Mas, se der mais e mais. Para eu ver. Sendo perito, não se nota muito. Mas, acho que é só o vídeo. Acho que é o vídeo. Epa, mas estes gajos aqui, mas não sabem mostrar outra coisa. Pai, ao menos a Enfortec tinha uma... Olha, aqui a conectividade. Boa. Pois é, a Enfortec, ao menos, ali mostrava-te a sério, né? Ali a Enfortec mostrava-te mesmo. Da Ionic, caixas da Enfortec ou da Aerocool. Tompe, tá? Podem optar. Aerocool ou Enfortec, para mim, é desculpa, estava mais. Ou uma Noxhammer que tenha um bom nível de Airflow. Mas vamos deixar esta aqui. Vamos deixar esta aqui. Onde é que está? Está aqui, né? Não é esta aqui. Ou esta aqui será melhor. É a mesma coisa. Ah, é telemóvel que eu esqueci de tirar-te aí a porra. E aí, é desculpa mais barato. Onde é que está? Está aqui. Ora bem, já fomos à caixa, vamos agora a nossa Power Supply, que eu já estou com 10% ou 5% de bateria. Ora bem, vamos então aqui para uma Corsair CV Series. Yeah, CV Series. 650 watts de potência. Enquanto a nossa placa gráfica, vamos para a nossa querida amiga. Oi. Ah, está aqui. Vamos para a nossa querida amiga GTX 1660 Super. Ora bem, está aqui uma build por 1000 euros. Aqui tem a vossa build por 1000 euros. Portanto, aqui, quando é que ficava... Portanto, está uma boa build, acho eu. Tem uma GTX 1660 Super. Portanto, se o vosso orçamento alargar, vocês também podem optar pela uma RTX. Fica no mesmo dentro do preço. Mas, pá, olha. Podem tanto ir para uma RTX como para uma GTX. Atenção, isto aqui, quando eu aí... Se for um vídeo em que eu faço uma build por 1000 euros certo, mesmo certo, tipo 1000 euros mesmo. Acho que já fiz uma, mas acho que aí a motherboard gera uma bosta, tipo. Aí é o que eu fui perceber. Mas se vos fizeram um dia uma build por 1000 euros mesmo... Se eu vos fizerem uma build por 1000 euros mesmo, eu direi, tipo 1000 euros a sério. Agora, aqui está uma build por 1000 euros, 1062 euros no total. Portanto, não chega aos 1100. Está a 1162, tem um processador Ryzen 5 3600, no motherboard board. Tem 16 GB de memória RAM de 3200 MHz, que é o que suporta ao processador. Atenção, vê sempre isso. Se o processador suporta 3200 MHz, se a motherboard suporta 3200 MHz, Ah, está tudo interliado. Se a própria motherboard, se forem construir vocês... Se a própria motherboard... Ah, puta, é sério. Se depois vocês aqui é a verem a conectividade que isso tem, a caixa também verem, se dá para pegar a ideia e essas cenas... E verem sempre. E atenção, se vocês comprarem um processador Ryzen e que vier incluído um cooler, Mano, vocês não gastem dinheiro com um cooler CPU? Podem fazer, podem não fazer. Eu acho que até Ryzen não queria pôr em um cooler de bosta para ir arrefecer. Aliás, até vos ajudam. Os processadores do Ryzen até vos ajudam assim. Porque assim vocês não têm de gastar tanto. Portanto, tenho aqui uma boa caixa, aconselho-vos a caixa. Tenho um bom processador, uma boa motherboard, pá, e a gráfica, pá, nem posso falar. Olha, 1.670 a super 6 GB. Se queres irem para o meu RTX para terem aqueles gráficos todos lindos, então também podem ir. Mas é, meus amigos, é isso. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal se gostaram. E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? Eu fui. E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? E, meus amigos, já sabeu o que eu tenho a dizer? Legenda Adriana Zanotto